O que você ainda quer conquistar? A gente quer ter 1.200 lojas da Vermelha, que todo mundo conhece, 1.000 Óticas Chili Beans, que é essa nossa nova marca, que está bombando, que a gente já tem 300, a gente abriu 300 durante a pandemia, e a gente quer chegar em 1.000, e a gente quer o Eco Chili, que eu falei para vocês, que são os containers sustentáveis, a gente quer ter 400. Então a ideia é que daqui a 5 anos a gente vai ser mais do que o dobro, e um parênteses, muito forte no mercado de grau, de lente de grau. O mercado de grau é quatro vezes maior do que o mercado de óculos escuros. Então ele é gigantesco. Então a gente está entrando no mercado que é quatro vezes maior do que eu estou. Então o que a gente está falando hoje, a gente vai faturar 1.100, a gente vai chegar em 3 bi, quase 3 bi e meio de faturamento vendendo esse projeto. O lado pessoal é ser cada vez mais um ser humano melhor, cada vez mais ajudando o Brasil, ajudando o empreendedorismo brasileiro, ajudando o jovem brasileiro, respeitando as pessoas, sendo cada vez uma pessoa melhor. Esse é o meu objetivo de pessoa física como pessoa. É um desafio, mas a gente tem isso como lida. O que é o meu objetivo de pessoa física? O que é o meu objetivo de pessoa física? O que é o meu objetivo de pessoa física? A CIDADE NO BRASIL